Fala, Caixinhas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. O Naruto alcançou seu auge em Naruto Shippuden. No final da obra, ele era com certeza um dos ninjas mais poderosos de todos os tempos. O cara tava no nível de deuses, como o Hashirama, o Madara e até outros Tsutsukis, como o Toneri. Sente o naipe do cara, galera. Só que a maior parte do poder do Naruto não vinha dele, e sim da Kurama. A biju que ele tinha dentro de si. Só que recentemente em Boruto, o Naruto perdeu a Kurama. E junto com ela, ele deve ter perdido uns 80% dos seus poderes. Então, como fica o Naruto agora? Ele ainda é o ninja mais poderoso de todos os tempos? Ou ele sequer é um ninja poderoso ainda? Que habilidade ele ainda tem? Bora falar disso nesse vídeo. Se você curte Naruto e Boruto, já se inscreve aqui no canal. Porque eu tô sempre trazendo vídeos sobre essa obra aqui. Então se inscrevam aí, porque vocês vão estar aprendendo muito sobre esse universo incrível. Mas e aí? Vamos ver se o Naruto tá com a bola toda ainda? Ou será que ele ficou fraco? Vamos ver isso nesse vídeo aqui. Mantenham-se conectados no canal e vamos ao vídeo. É galera, embora o Naruto fosse sim um dos ninjas mais poderosos de todos os tempos. Praticamente um deus ninja. A verdade é que a maior parte dos poderes não vinham dele. E sim da Kurama. Desde que o Naruto aprendeu o modo Kurama, ele usava essa habilidade pra tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Em Boruto, no dia dos pais e filhos, ele queria usar esse modo pra perseguir um ladrãozinho que roubou o boneco da Himawari. Só que nesse caso aí do boneco, até a Kurama achou demais e não ajudou não. Também né cara? Mas o fato é que infelizmente conforme o Naruto foi dominando o chakra da Kurama, e principalmente depois que ele começou a ter uma boa relação com ela, ele ficou muito dependente dos poderes da Bijuu. E agora que ele não tem mais essa força, com certeza vai ter que rever muito a sua forma de lutar agora. Mas beleza, o que o Naruto ainda tem como ninja? O que ele pode fazer? Em que nível de poder ele tá? Eu vou listar aqui pra vocês os principais atributos e habilidades do sétimo Hokage. E aí a gente vai poder ter uma noção do quão forte o narutão ainda é. 1. Bons atributos físicos. Quando se fala de atributos físicos gerais, o Naruto ainda continua sendo um tanto acima da média dos demais ninjas. Ou seja, ele ainda continua tendo uma boa força física, uma tremenda resistência e uma velocidade surreal. Claro que agora esses atributos não vão ter aquele aumento surreal que tinha no modo Kurama e no modo Rikudou, mas ainda estão acima da média de um ninja. Pra gente ter uma noção, pra nivelar as coisas, eu acredito que nisso daí o Naruto tá mais ou menos no nível do Kakashi, ou ainda um pouco superior. E olha que o Kakashi já é considerado bem acima da média dos ninjas nesses atributos gerais. E sendo igual ou um pouco superior ao seu sensei, já torna o Naruto bem acima da média. E aqui eu tô considerando o Naruto base, hein? Ele sem modo nenhum. Boas habilidades gerais. O Naruto ainda continua sendo ninja completo, ou seja, ele sabe fazer de tudo um pouquinho. A gente já viu no decorrer de Naruto e Boruto que ele é um verdadeiro mestre do ninjutsu. É surreal o que ele faz. Mas além disso, ele demonstrou ser também muito bom em taijutsu. Ele usa muito bem as armas ninjas, inclusive recentemente sendo capaz de tomar e usar o bastão do Jigen. Ele não usa genjutsu, mas deve saber bem como dissipar esse tipo de técnica. Enfim, o Naruto é sim um ninja completo. Aqui novamente eu comparo ele com o Kakashi, que também é conhecido por fazer de tudo um pouco. Eu acho que comparado ao seu sensei, o Naruto tá bem superior em ninjutsu, mais ou menos nivelado no taijutsu, e talvez um pouco inferior no uso de armas e no genjutsu. Mas de forma geral, ele com certeza tá muito bem nas habilidades gerais. 3. Grande quantidade de chakra. É isso mesmo, gente. Mesmo o Naruto tendo perdido uns 80% do seu chakra com a morte da Kurama, a verdade é que ele ainda é um ninja que tem um chakra muito acima da média. Acontece que o Naruto é um membro do clã Uzumaki, que naturalmente já possui uma grande quantidade de chakra e força vital. Além disso, ele também provavelmente ainda tem o chakra das outras 8 bijus dentro de si. Claro que essa quantidade é bem pouca, só o suficiente pra elas se encontrarem nele. Mas já é alguma coisa. Então sim, o Naruto ainda é um ninja que possui muito chakra. Muito mais do que a maioria dos outros ninjas. 4. Domina quase todos os elementos. Pois é, galera. Muita gente pode não prestar muita atenção nisso, mas o Naruto pode usar uma grande variedade de transformações da natureza. Ele provavelmente é capaz de usar todas ou quase todas as transformações básicas da natureza. E além delas, ele também pode usar as transformações usadas pelas bijus, já que ele tem um pouco do chakra delas dentro de si. Ou seja, elemento lava, magnetismo, tudo isso o Naruto pode usar se ele quiser. Pelo menos até a obra dizer o contrário. Sendo assim, ele provavelmente é o ninja que mais pode usar variações de transformações da natureza do mundo. Pelo menos pelo que eu tô lembrando aqui agora. 5. Jutsus poderosos. O Naruto ainda possui uma grande variedade de Jutsus muito poderosos. Principalmente as variações do Rasengan dele. Pra você ter uma noção, só o Rasengan comum, aquele Rasengan purinho e pequenininho, já é um ninjuto de rank A. E a gente sabe que aquilo é o mínimo que o Naruto pode fazer. Cada Rasen Shuriken comum já é um ninjuto de rank S. Ou seja, tá no topo da escala de poder dos Jutsus. E ele pode combinar essa técnica com vários outros elementos. E ainda pode fazer vários deles de uma vez só, usando os clones da sombra. Falando em clones da sombra, o Naruto com certeza ainda pode fazer uma grande quantidade de clones. Já que lá em Naruto clássico, ele já podia fazer centenas sem pegar o chakra da Kurama. Com os clones, ele pode fazer combinações incríveis. Seja de ninjutsu ou de taijutsu. 6. Modo Sábio dos Sapos. Além de tudo isso que o Naruto pode fazer na forma base, ele ainda tem o Modo Sábio dos Sapos. Que aumenta muito os seus atributos gerais. Ou seja, o Naruto fica muito mais rápido, muito mais forte, resistente e por aí vai. E isso torna ele um dos ninjas mais poderosos fisicamente do mundo. Além disso, ele ganha uma capacidade perceptiva muito boa. Pra você ter uma noção, lá no meio de Naruto Shippuden, quando ele ainda nem tinha dominado esse modo tão bem, já foi capaz de colocar uma pressão danada no Pen. Então imagina isso hoje em dia, já que ele com certeza usa muito melhor. Pessoal, além de tudo isso que eu citei, ainda paira uma grande dúvida sobre se o Naruto ainda tem ou não o Modo Rikudou. A minha opinião sobre isso é o seguinte. Enquanto ele ainda tinha a Kurama, ele tinha sim esse modo. Mas agora ele não tem mais. Isso porque pra acessar esse modo, ele provavelmente precisava do chakra de todas as 9 bijus. É nisso que eu acredito pela minha interpretação da obra. Mas esse é um assunto complexo demais pra pôr nesse vídeo aqui. Se vocês quiserem, futuramente eu posso estar trazendo esse assunto pra gente debater com mais calma. Mas resumindo aqui, eu não tô considerando o Modo Rikudou. Mas caso ele ainda tenha, é só pensar em todos os atributos melhorados do Modo Sábio dos Sapos e elevar isso aí pra caramba. Enfim, eu acho que já deu pra entender que com ou sem a Kurama, o Naruto ainda é um ninja extraordinário. Em sua forma base, ele com certeza já se iguala ou supera ninjas tops da obra. Como Kakashi, os falecidos membros da Akatsuki, os 3 lendários Sanins e muitos outros. E usando o Modo Sanin, o Naruto vai além, ampliando muitas e muitas vezes os seus atributos. Que já são bem acima da média. Somando isso com a grande variedade de habilidades que ele tem, e também sua grande quantidade de chakra. Podemos dizer que sim, Naruto ainda é um dos ninjas mais fortes que já existiu na obra. Então é isso aí galera, esse é todo o poder que o Naruto tem atualmente em Boruto, mesmo tendo perdido a Kurama. Resumindo tudo, com ou sem a Biju, o sétimo Hokage ainda é um dos ninjas mais poderosos de todos os tempos. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos tornarmos 900 mil Hakai Shins. Até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus